Chegou a vez do prédio do HPS passar por uma cirurgia. Uma campanha para a revitalização do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre pretende arrecadar até 8 milhões de reais para recuperar partes originais do prédio, que completou 75 anos agora em abril. A última grande reforma, entregue há quatro anos, remodelou o térreo, radiologia e bloco cirúrgico. Mas os telhados dos dois blocos que ficam para as ruas laterais, infiltrações nos forros e nas paredes externas, janelas de madeira e até ar-condicionado de gaveta oferecem risco aos usuários e trabalhadores. São duas fontes de infiltração importantes, o telhado com todo o seu madeirame antigo, que acaba colocando em risco a parte elétrica e tudo mais, e as infiltrações da parte de rachaduras, da estrutura do prédio em si. A gente teve um episódio recente de um volume de chuvas muito grande que ocorreu em julho, onde uma área de atendimento dos pacientes queimados ficou interditada por algumas horas em função de que chovia tanto quanto na rua. Então, obviamente, isso é inadequado, isso acaba trazendo risco direto para os pacientes, para os servidores que trabalham aqui. Nós tivemos no início da década, no início de 2012 a 2014, a gente teve um projeto Qualisus que mudou algumas áreas do hospital e a gente agora está reequilibrando, então, colocando aberturas e janelas compatíveis com o cuidado de hospital, que são janelas de PFC, que são mais fáceis de limpar, com vidro duplo. Em cima disso, obviamente, a impermeabilização, a pintura, e nós pretendemos também colocar nesse projeto, e aí vai depender do quanto a nossa sociedade vai participar, uma ideia de uma tinta clara, resistente, bonita, e que possibilite algum projeto de luminotécnica, que a gente possa iluminar esse edifício como um monumento que ele é da cidade. A construção é inventariada no patrimônio histórico da cidade e segue regras específicas para a recuperação. A campanha deve iniciar em algumas semanas e receberá doações de qualquer valor. O nosso projeto está dividido em etapas, então, à medida que esses recursos forem sendo captados, a gente vai fazendo a primeira etapa, ele está dividido em cinco etapas, pequenas contribuições de, eventualmente, alguém que não tem muita condição, já esteve aqui e quer, vamos dizer assim, em forma de agradecimento, colaborar, até os grandes empresários que são muito bem-vindos, todos vão ter, vamos dizer assim, a sua maneira de se manifestar e de poder contribuir.